Fala galera, beleza? Matheus Gás, nós estamos aqui começando mais um vídeo E hoje, antes de ter sido de começar, já vou pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal Que é bastante importante para a gente Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre todos os carros que eu já tive Desde aí da minha adolescência, né? Até agora com meus 22 anos Na verdade eu tive meu primeiro carro ali na faixa quando eu fiz 18 anos eu ganhei meu primeiro carro, tá? Mas antes disso, uns dois anos antes, meu pai tinha me dado um... Dado não, ele me emprestou o Sport dele e falou Matheus, faz o que você quiser nesse carro Eu tinha na faixa de uns 16, 17 anos, tá? Mas meu pai não deixava eu dirigir o carro Ele falou, você pode fazer o que você quiser aí, tá? E depois, quando o carro estiver pronto, você vai dirigir Então meu pai pegou um carro, uns Sport 86, todo ferrado, era 1.6 a álcool, tá? E eu fui fazendo o carro todinho aqui na calçada de casa, tá? Isso já desde meus 16, 17, quando eu fiz 18, a gente ainda tinha o carro, tá? Mas eu ainda não tinha carteira, então eu não andava com ele, andei muito pouco Mas quando eu fiz 18, eu ganhei meu primeiro carro, que foi um monstro, tá? Mas antes de esse vídeo começar, já vou pedindo que vocês acompanharem lá Os nossos apoiadores Siliplast, Raízes Confecções e também Meneiro Autopeças Se vocês quiserem estar acompanhando o Instagram do Meneiro Autopeças, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Vocês também podem estar acompanhando Vocês também podem estar acompanhando a gente lá no Instagram Eu posto várias coisas lá, bem interessantes no Instagram Vai estar aparecendo aqui no cantinho da tela, arroba Matheus Garas Pra quem está assistindo esse vídeo e não conhece o nosso projeto, o nosso Fusca Nós estamos fazendo um Fusca 1985 aqui na garagem Nós compramos ele montado, mas estava todo ferrado E agora, já trocamos fundo, trocamos a suave, trocamos um monte de coisa Já tiremos o motor, tiremos o caixa, tiremos tudo Mas o motor já está montado novamente No último vídeo a gente botou ele pra funcionar Eu liguei ele esses dias, tá? A carroceria está aqui, a gente não encostou ele na carroceria Tem uns gatinhos aqui dentro dormindo nas peças Ó, um, dois, três e quatro Tem mais um ali Tá faltando um, são cinco Mas hoje nesse vídeo a gente vai estar fazendo aqui no Cadete Tá, pessoal? Então, hoje nós vamos sair com o Cadete E no nosso caminho nós vamos falando sobre os carros Então, pessoal, deu uma esquentadinha no carro aqui pra gente sair Tá? Já, já a gente volta com vocês No dia 3 de novembro nós abrimos o sorteio E no dia 3 de dezembro agora nós sorteamos Um mês depois o cara que ganhou é aqui do Rio Tá, eu vou marcar com ele direitinho pra ele vir aqui conhecer a garagem Vou dar uma blusa, manter as garas pra ele Estou esperando as blusas chegarem que ainda estão atrasadas Tá, e é isso aí, pessoal Breve vai ter mais sorteios aqui no canal Entre outras coisas Estou planejando alguma coisinha pra vocês também Pra galera aí que gosta de acompanhar E assiste a gente mesmo Vocês vão ter chance aí, eu acho, de ganhar os nossos adesivos Tá, então eu tenho que elaborar isso tudo bonitinho ainda Estou estudando como é que vai ser Pra gente fazer isso aí tudo direitinho Beleza? Então vamos pro vídeo Vamos começar logo porque Senão o vídeo vai ficar muito grande É... em torno aí do tempo Desde os meus 18 anos Vamos começar nos meus 18 anos, né Pra cá, que foi o meu primeiro carro É... nós já tivemos bastante carros aí, né Quem acompanha nossos vídeos aqui na garagem O primeiro vídeo do nosso canal É o vídeo do meu primeiro carro Primeiro e único vídeo, né Eu só tenho um vídeo daquele carro Foi somente mostrando ele Naquela época ali, foi em 2015 Foi em 2015, acho que foi em 2015 É... Eu não tava levando o canal muito a sério ainda Sabe como é que é? Primeiro vídeo do canal Você bota um vídeo meio que testando e tal Hoje esse vídeo tem bastante acesso Tá? É... Eu não vou estar olhando pra câmera tanto aqui, pessoal Porque eu tô dirigindo, tá? Mas espero que vocês entendam É... E ali, naquela vibe Com 18 anos Mas na época eu já conhecia de câmera Já... Entendi, eu já tinha câmera Porque eu trabalho com... Com filmagem e fotografia Algumas pessoas aqui sabem Tá? E ali... Chegou um tempo que eu falei Eu vou ter que... Eu vou ter que começar a postar mais vídeo Né? Sempre gostei Beleza E nós tivemos aquele monso ali Por pouco tempo Foi um monso que tava na família Na época eu trabalhava com meu pai Na feira A gente vendia fruta na feira, né? Feira livre É... Depois de um tempinho Meu avô já não trabalhava mais Com a gente Eu já comentei aqui com vocês também Que meu avô Trabalhava na feira Passou pro meu pai E depois passou pra mim Pra mim não Passou meu irmão ainda E eu ajudei algum tempo ali na feira Meu pai ficou doente E a gente parou de trabalhar Então a gente não teve mais renda Ficamos ruins de dinheiro Na época E... Eu não tinha... Desculpa pelo barulho aqui dentro do carro Vocês já sabem que eu já tinha falado Sobre essa barulheira aqui dentro Tá? E eu não tinha mais como Manter um Monza 1985 1.8 a álcool, né? O carro bebia demais E eu era recente ali De carteira Aí eu falei Pô Eu vou ter que vender esse carro Eu vendi ele Na realidade eu ia trocar Eu vendi Aí eu comprei a Bonanza Bonanza Custom The Lunch Não tem vídeo dela aqui no canal Tem um vídeo dela aí Se eu não me engano Que ela aparece Alguns vídeos que ela aparece Mas eu não fiz vídeo específico dela Tá? É... Teve um vídeo aí da... Teve um vídeo Agora me pegou Mas teve um vídeo aí que... Ah, eu removendo o tanque de combustível Dela Esse vídeo também é bem interessante aqui no canal Tá? Mas todos os carros eu vou estar botando imagem pra vocês aí Pra vocês verem Tá? Aí a gente com essa Bonanza Apareceu uma oportunidade Não... Meu pai comprou um Fusca E como é que ele tá agora Tá? É... Esse carro também foi um dos carros que eu vendi Me arrependi Eu gostava muito daquele carro Era um carro muito bom Tá? Depois... Apareceu a oportunidade de comprar um Fusca Aí eu já tava com a Bonanza Com o Fusca 71 Aí apareceu a oportunidade de comprar Esse 76 21 anos parado Dentro de um prédio Era de uma mulher Ela morava aqui no Rio Se mudou pro Ceará Ela era do Ceará Veio pro Rio Comprou o Fusca Depois se mudou pra lá de novo E o carro ficou aqui largado, ó Só que ficou dentro de um prédio O carro era muito inteiro E foi um dos carros mais originais Que eu já tive Tá? Por burrice minha Um carro mais de 20 anos Sem vistoriar A... O Detran automaticamente Dá baixa no veículo, né? E a gente... Eu não sabia... Eu bobo Eu não sabia que tinha como voltar E acabei vendendo o carro barato Eu paguei mil reais pelo carro Por isso que eu falo com vocês, pessoal Às vezes a gente consegue uns carros Com um ótimo preço, cara E o carro era zero demais Paguei mil reais pelo carro Tá? Vendi ele por mil e quinhentos Por burrice minha Por burrice Vou botar as fotos dele também Tá? Depois A gente tava com... Eu fiquei muito pouco tempo com esse carro Aí eu acabei pegando o... Aí ficamos com a Bonanza Com esse 76 Com o Fusca 71 Com o meu Monza Acho que já tinha ido Já E o Escorte Depois a gente vendeu o Escorte Com o policial militar É... Hoje o carro às vezes até passa por aqui Ele já vendeu o carro também É... Depois Depois do 76 Apareceu um 71 azul Que nunca saiu em vídeo aqui Depois eu comprei um 72 Azul também Eu vou tentar botar a foto desse 71 Azul Eu acho que eu tenho foto dele Eu sei que eu tenho foto deles Todos eles reunidos Pronto Aí depois eu comprei esse 72 azul Eu tinha um drone Na época Um drone Um Phantom 3 Pra fazer filmagem Phantom 3 Standard Tava avaliado aí na faixa de 2.200 reais O Phantom Aí eu troquei o Phantom numa câmera O cara não vai deixar eu passar não Eu preciso acelerar Aí eu troquei o Phantom numa câmera Avaliada mais ou menos No mesmo valor 2.200 Por aí E essa câmera eu troquei nesse Fusca Por coincidência A esposa do cara Tava querendo começar na área da fotografia Ele tinha um Fuscão parado Um Fuscão 72 Aí eu peguei esse Fuscão também Fiquei um tempinho com ele Vendi pra Rafael também Aí Rafael ficou com o carro Fez o carro também Deixou do jeito dele Depois ele se desfez também Desse Fuscão Tá? Aí nós tivemos o resgate da TL 73 O escatélio fui eu Que comprei também Paguei 500 reais por ela Eu tô falando os valores dos carros Depois de 4 anos Por aí É que eu não tinha falado antigamente Nos vídeos O valor que eu tinha pagado nos carros Depois de comprar essa TL 73 Eu botei ela pra funcionar Com a dupla carburação mesmo ali Nem limpei carburação Botei gasolina e botei pra funcionar Hoje Dia de final de semana pra dirigir Cara É horrível Tem aqui as pessoas Que não dirigem dia de semana Só dirigem final de semana Que não tem costume do trânsito A pessoa fica murdiando Beleza Passou ali Foi 73 até L Eu não sei a ordem dos carros Eu não me lembro Eu tive o Opala 73 também O Opala 73 Foi quando eu vendi a Bonanza Eu troquei a Bonanza no Opala Foi a pior troca que eu já fiz na minha vida Me arrependo muito até hoje Disso que eu fiz É... Cara Aquele Opala tava horrível Eu odeio aquele Opala Era um rabo de peixe Legal Antigão Maneiraço Passava atenção Chamava atenção onde passava e tal O carro tinha acabado de ser pintado Essa foi a minha burrice Eu vi o carro à noite E quando eu fui lá comprar ele Eu não vi Cara O carro tava lotado de massa Tava horrível Beleza Vendi O... Ah, pensei que era o Escort Que era do meu pai Igual ontem Vendi o... O Opala E comprei o nosso Fusca famoso Fusca 1975 Que foi um dos Fusca que eu fiquei bastante tempinho aí no canal Né? E depois O 75 ficou comigo A gente tinha um 80... 82 Branco também Vou botar a foto do 82 E vou botar a foto do 75 O 75 tem o resgate aí Quando a gente foi comprar ele Tá? Aquele carro a gente gastou um dinheiro de documentação nele Pagamos, se eu não me engano, foi 4 mil nele Mais uns 2 mil de documentação Que o carro tinha o GNV e tal Eu sei que deu uma complicação Por causa desse negócio de documento naquele carro E botamos o motor 1.700 nele Né? O motor que a gente tinha feito o 0 pro 80 O 82 Acabou que a gente botou nele Depois Eu esqueci minha máscara de novo Depois A gente botou Aí eu tava com o 80 O 75 O Opala já tinha ido embora A Bonanza já tinha ido embora O Monza já tinha ido embora Eu fiquei só com esse 71 Eu fiquei com 71 azul Que era um Fuscão 71 azul O 71 vermelho Já tinha ido pro Rafael Aí eu fiquei com o 75 O 71 Azul E o 80 Depois eu vendi o 80 pro Jackson Que é inscrito do nosso canal até hoje É um amigo aí Acabou virando meu amigo Acabou virando meu amigo A gente troca ideia direto Às vezes Olha a bicudinha Achei uma bicudinha aqui Não sei se não dá pra ver Uma bicudinha azul De feira Com vários tabuleiros em cima Não deu pra tirar a câmera aqui rápido Mas eu acho que deu pra ver Na minha ouvida Meu carro é preto É... Aí nós ficamos com o 75 O 75 foi o carro que eu falei Esse eu vou ficar Né? Então eu não vendi todos os outros E investi o dinheiro nele Né? Só que foi o carro que foi roubado Aqui no canal Né? Eu estacionei ele E... Questão de minutos Muito pouco tempo O carro foi roubado Né? Hoje eu fiquei muito chateado na época Tá? Mas infelizmente É isso aí O carro foi roubado Ficamos sem carro nenhum Né? Aí a galera do clube Que eu participava Acabou falando Pô Matheus Tem um moleque maneiro E tal A gente vai fazer o seguinte A gente vai juntar aqui Na realidade Eles não me contaram Eles não me contaram Eu não fiquei sabendo Aí eles pegaram e falaram assim Pô Matheus A gente tá juntando Um dinheiro aqui e tal Que é pra... Que é lá pra... Pra associação do nosso clube e tal Pô a gente vai depositando Na tua conta Tu tem alguma conta vazia aí Pra gente botar Eu falei Pô eu tenho Na época eu não tinha dinheiro Até hoje eu não tenho também né Aí eu falei Não tem aqui Tem Pode depositar na minha conta Aí eu zerei a conta Deixei lá E eles foram depositando e tal Eu cheguei num dia Tinha mil reais Outro dia tem dois mil Daqui a pouco tem três mil Chegou um tempo Eu acho que tinha quatro mil reais Tinha quatro mil e quinhentos Alguma coisa assim Eu falei Caraca Quatro mil reais Aí o amigo pegou e falou assim A corujinha tá vindo aqui Agora eu filmo ela Agora eu filmo ela Ó Ela vai passar ali Ela vai passar ali agora Ela vai passar lá Ó Ó Ó A corujinha A corujinha A corujinha A corujinha Eita Um dia eu não vou ter uma dessa Dormiu Em que a pouco tem três mil Chegou um tempo Eu acho que tinha quatro mil reais Eu acho que ela tinha quatro mil e quinhentos Alguma coisa assim Eu falei Caraca Quatro mil reais Aí o amigo pegou e falou assim A corujinha tá vindo aqui Agora eu filmo ela Agora eu filmo ela Ó Ela vai passar ali Ela vai passar ali agora Ela vai passar lá E nós vamos Dar esse dinheiro aqui pra você Pra você Comprar teu novo carro Teu novo fuxinha Eu falei Que isso Mentira Ele já Tal É O dinheiro é teu Pode fazer o que tu quiser Aí com o dinheiro Foi aí que eu comprei O Sport Mil novecentos e noventa e um Tá Lindo 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 Eu vou botar a foto dele aí pra vocês Foi o carro mais novo que eu já tive Antigo mais novo que eu já tive O carro não tinha nada o que fazer Cara O interior era novo A mala do carro era top Parte de motor top Interior Tudo top Pintura top Cara Os pneuzinhos Aqueles ariozinhos 13 1.6 a álcool CHT Caraca O carro era lindo demais Lindo 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 Eu comprei de um amigo lá do clube Esse carro Eu falei Cara Meu sonho o carro Meu sonho Eu falei Que isso Gostei muito do carro Aí eu falei Mas eu preciso de um Fusca Porque meu canal Eu gosto de Fusca O que eu entendo é Fusca E eu quero Fusca Eu vou ter que vender esse carro Aí eu Quando eu abri a boca Pra vender o carro O cara que me comprou Foi Mateus Eu vou comprar o carro de volta E ele Comprou o carro de volta Eu falei Beleza Tudo bem Então esse foi o Squat Vendi o Squat Aí eu comecei a catar carro Pra comprar Catar e catar E catar carro Catar carro Eu não me lembro Que carro que eu comecei a ver Cara Mas aí eu comprei Um Fusca Foi o Fusca Que eu comprei Cara Eu sei que eu fiquei um tempo Sem carro também Fiquei um tempo sem carro Depois eu comprei a Caravan Tenho quase certeza Que foi a Caravan Que eu comprei Se eu não me engano Eu investi o dinheiro Eu investi o dinheiro Da venda do Squat Fiz o investimento Depois fui me levantando E E consegui comprar A Caravan Eu comprei a Caravan Fiz a Caravan ali Desmontei tudo interior Limpei tudo Deixei top Fiz documentação Passei pro nome da minha mãe Bonitinho Vendi a Caravan Uma oficina de restauração também Aqui em São João de Miritim Aqui no Rio Não sei como ela tá hoje Mas os caras falaram Que ia restaurar ela toda Tá Vendendo a Caravan Eu tinha que comprar outro carro Mas a minha atenção Era sempre o Fusca Comprei o Fusca 74 Que vocês viram aí Mais ou menos um ano atrás Aqui no canal Fiz as coisas que eu tinha que fazer Dele também Deixei bonitinho Fiz meus vídeos Só que aí Eu estava precisando de um carro Pra trabalhar Conforme eu troquei De trabalho Comecei a fazer umas filmagens Lá no recreio Então é meio Meio corrido Começou esse negócio De pandemia Agora aí De coronavírus Então os trabalhos Que eu faço De filmagem Aumentaram Questão de imóveis As pessoas que estão comprando imóveis Não estão saindo pra ver Os imóveis Então me contrataram Pra fazer as filmagens E eu envio pras pessoas Vídeos e tal E fotografias Pra quem está querendo Comprar imóvel Então comecei a fazer isso E ralação O Fusca bebia muito Eu precisava de um carro Mais econômico Pra mim fazer esses vídeos Pra mim E trabalhar Na realidade Aí eu falei Eu vou ter que comprar um carro Com um gás Que é GNV Aí eu comprei esse aqui O Cadete GS Mas esse Cadete Já aparecia no canal Um tempo atrás Porque quando a gente Buscou esse carro lá Que ele estava parado Desde 2008 Vocês lembram Não fui eu que comprei Foi o pai do Rafael Que comprou E ele ficou com o carro Um ano E depois passou pra mim Agora tem pouco tempo Então o carro Já tinha história Aqui no canal E depois a gente Comprou o carro Então agora que eu comprei ele Deve ter uns 6, 7 meses Que eu comprei esse carro Deve ter uns 6, 7 meses Que eu comprei esse carro E isso que ia acabar acontecendo Então eu fiquei com esse carro aqui Então eu fiquei com esse carro aqui Acabou que Eu falei Cara, eu vou precisar De um carro diferente Vou ter que fazer um projeto Aqui no canal E agora acabei comprando O Fusca 1985 Que vocês viram Lá na garagem Talvez Eu tenha esquecido Algum carro aqui Porque eu não sei Todos eles de cabeça Eu tenho uma lista Aqui no meu telefone Eu vou ver pra vocês Olha a lista aqui O Monza O Skor 86 Fusca 71 Tá Bonanza Fusca 76 Fusca 82 Fusca 71 Azul Opala 73 Fusca 75 Fusca 72 TL 73 O 75 foi roubado O Skor 91 O Cadete Caravan Fusca 74 E agora o 85 Tá certinho Então nós falamos Todos eles certos Então o que acontece Agora nós temos O projeto Do 85 Vai ficar com a gente É um carro Show de bola Estou curtindo muito A reforma daquele carro Vocês sabem que eu estou Procurando patrocinadores Nós já temos aí O Mineiro Estamos no Carraízo Com fricções Apoiando a gente Com as blusas Estamos aí também Com a Siliplast Enviando vários produtos De limpeza pra gente O sorteio também Lá foi da Siliplast Eles vieram pra gente A gente resolveu Fazer o sorteio Tá Então tudo isso aí Então tudo isso aí Foram coisas que foi Que foi influenciando Aqui no nosso canal A gente começou o canal Como se fosse uma brincadeira E hoje É uma coisa que está Ficando séria Nós já estamos hoje 20.690 e pouco pessoas Acredito que o nosso canal Vai crescer mais Na vontade de Deus Ele vai crescer Com certeza Nós vamos chegar aí A 100 mil inscritos É um canal que vai crescer aí Com certeza Na vontade de Deus E nós vamos aí Daí pra frente Empurrando e acompanhando O nosso canal Tá beleza pessoal Então esse foi o vídeo Mostrando todos os carros Que eu já tive aqui Desde a faixa Mais ou menos Dos meus 18 anos Até hoje Que eu tenho 22 anos Tá Então É um carro São carros São carros São carros antigos Não são carros Novos Tá É Mas eu acredito aí também Que são carros antigos Não são carros novos Vocês sabem que eu curto Muitos antigos Gosto de mexer neles Os novos Com certeza São carros muito bons Não vai dar Não te dar dor de cabeça Pelo menos Quanto esses aqui Me dá Que vocês que acompanham Nosso canal aí Sabe que esses carros aqui Me dão uma dor de cabeça E tanto É isso aqui Nossa semana Ficou sem freio O motorzinho da frente Estourou E um monte de coisa Tá bom pessoal Então eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Foi um vídeo mesmo mostrando aí Falando um pouquinho com vocês Todos os carros que eu já tive Até alguns carros aqui Que nunca nem saiu aqui no canal Tá beleza Grande abraço Tchau Muito bons Não vai dar Não te dar dor de cabeça Pelo menos Tchau